Tudo bem? Vamos lá então continuar isto. Onde é que tínhamos ficado? Aí na parte dos decors, não era? Isto aqui é assim, nós vamos precisar de quatro modelos jovens que saibam dançar-se com alegria no corpo, com vida. Parece-me bem, António, o cliente quer isto para quando? É pá, isto é urgente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.